A Congregação para as Causas dos Santos concluiu as investigações diocesanas sobre um possível milagre atribuído à intercessão da Beata Madre Teresa de Calcutá para a cura inexplicável de um homem em Santos, litoral de São Paulo, em meados de 2008. O caso da cura milagrosa, que poderá determinar a canonização de Madre Teresa, chegou ao Vaticano no início deste ano e logo foi considerado válido por apresentar elementos relevantes para a instalação de um processo. O promotor de justiça, Padre Caetano Rizzi, explica o que é este processo. Nos reunimos aqui na residência sacerdotal, na casa de nosso Bispo de Santos. Ouvimos diversas testemunhas, ouvimos o possível miraculado. Um processo longo, intenso, muitas audiências, muito trabalho, mas a graça de Deus faz-nos chegar à conclusão. Não temos aqui uma palavra para explicar o que aconteceu. Agora, terminado todo o trabalho realizado aqui hoje de manhã na residência sacerdotal. Neste dia, 26 de junho, foi feito o encerramento. Tudo será levado para Roma, para a congregação da Causa dos Santos. Lá, os peritos médicos irão investigar tudo. Depois, a comissão teológica, que são padres, bispos, teólogos, vão examinar a parte teológica. Depois, um grupo de cardeais examina. E, por fim, há uma reunião com o Santo Padre, o chamado Consistório Público. E o Papa aprova e publica, então, a data e marca a data. Finalmente, o dia solene da canonização. Esta data, é claro, é reservada ao Santo Padre. O contato do Miraculado com a oração da Beata Madre Tereza deu-se por intermédio de Padre Almirã Ferreira, páraco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, em São Vicente. Ele conta como isso aconteceu. Uma ocasião, eu fui celebrar para as irmãs. E, determinado dia, chegando na paróquia, alguém me procurou. Eu já sabia do problema de saúde que a família vinha enfrentando. E, já depois de um tempo de ter acompanhado, de estar confortando a família também, eu sugeri a essa família intensificar a oração da Madre Tereza de Calcutá por essa situação, por esse quadro de saúde. Já tinha uma certa devoção, conhecia a oração da Madre Tereza e intensificamos a nossa oração. Dom Tarcísio Escaramuça, Bispo Diocesano de Santos, fala da inspiração que Madre Tereza traz para a vida pastoral da Diocese neste momento. Nós queremos agradecer a Deus porque é mais uma manifestação de sua bondade. Nós conhecemos a Beata Madre Tereza de Calcutá, essa pessoa extraordinária. de vida evangélica, de compromisso com os pobres, um sinal da misericórdia de Deus. Esse testemunho de alegria e de doação para a nossa igreja. Portanto, ela é muito significativa para a realidade de hoje. Uma pessoa respeitada também fora da igreja, pelo seu testemunho, pelo seu compromisso, especialmente para com os pobres. Que a sua intercessão nos ajude, especialmente neste momento, aqui em nossa Igreja de Santos, e queremos caminhar no sentido de conversão pastoral, nos tornarmos uma igreja missionária, cada vez mais comprometida com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. que o amor e a misericórdia de Jesus Cristo é uma igreja de Jesus Cristo. E a sua igreja de Jesus Cristo é uma igreja de Jesus Cristo. E a sua igreja de Jesus Cristo é uma igreja de Jesus Cristo.